Fala rapaziada, segunda parte aqui, trazendo um vídeo aqui ó, segunda parte Nem vai ser uma dificultante não rir, mas você já tem uma pack mic, muito bom velho O Gabigol é muito bom gente Sou flamendia gente, no vídeo passado eu já falei O Gabigol é muito bom Eu vou voltar, agora eu posso, se liga Se liga que eu morri Que isso? Vou voltar, vou ver Ah gente, esqueci gente Deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho da notificação Seja membro, por favor Vou fazer uma manobra, essa manobra eu chamo de andar sobre a água Também eu sei essa manobra Ah porra, a manobra Ah tem que rir, mas se fosse não Tente não rir, eu sei A manobra ande na água Porra, quem não sabe maluco Meu Deus, que manobra doida que nem eu sei Ah, essa ideia é difícil, né Isso daí Caraca Se liga, se liga, sem capacete O cara tá com vontade, faz até sem capacete Moça Eita, bateu pra caralho Ai, com a cabeça, velho, isso doi muito Deve ter doido muito, velho Com a cabeça Com a cabeça Pega o trem, pega o trem Tá bom, gente Eu vou ficar quieto pra vocês espitarem Você ficar sem tempo pra falar Só por causa que eu quero ficar quieto Ai, Pek, você me atropelou Vem, vai, vai, tá chegando, vem Tá chegando Vou pular também, vou pular lá também Vou, 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 vou acelerar ele, vou acelerar Caraca Vou acelerar, acelerar ele Meu Deus, tá acelerando Eu quero aqui de fora Eu quero aqui de fora É agora, galera, agora que eu pulo no trem É agora Será? É agora É agora, Brasil É agora É agora É agora É agora O que eu vou fazer? Só que eu tô exatamente onde ele deveria estar Pausa aí, pausa aí, deixa eu ver esse detalhe Pau, pausa, vou postar aqui uma foto Cadê, cadê o fotógrafo? Pausa, pausa aí, nada disso Ele mesmo Ele tá vindo, hein, tá vindo, hein Vou tentar pular, hein Se posiciona, hein Se posiciona, Pek Se posiciona, Pek Sobe mais, sobe mais Sobe mais Pula, Pula, Pai Eu vou botar, agora eu posso, se liga Se liga, eu morri Acai que se... Pô, o cara bugou Acai que se... eu morri também Eu morri, pô, eu não me nasci Que droga que eu morri também Não nasci No carro Morro Meu Deus Ah Deus Oh meu Deus Ah Deus Cara, que amolidade E botou o chão em tudo Caraca E eu estou aqui Meu Deus Caraca Entra, entra, entra Vai embora, vai embora, vai embora. Ah, tá aí. Ah, era você. Cara, ali eu achei que era um bombeiro, velho. Ó, 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 galera, o objetivo é o seguinte. A gente vai fugir pelos cabelos bombeiros aqui e fazer o máximo de polícia possível e ir embora. Começou já aqui, não tem que esperar, não. Tem que esperar, não. Mais bala, hein, todo mundo. Ah, ó, ó, esse cabelho vermelho é bom, esse cabelho vermelho, ó. Essa bomba é a minha fruta. Cara, não, não, esse cara, como? Nossa, eu morrei muito acelerando ainda. Ô, senhor, esse cabelho quase bacana. Boa, hein, tô aqui, hein, no comando. Bora, bora, bora. Vamos lá, hein. Caraca, com certeza, as coisas estão chegando. Olha, 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 tem um monte de quente de cá, olha o incidente ali do caminhão. Meu Deus, o cara está apontando ali. Caraca. Loucura, loucura. Nossa, tá aí no céu, tá aí no céu. Não, não. Nossa. Obrigado pela ajuda. Eu vi. Matei, matei, matei no céu. Boa. Olha, o helicóptero já está vindo, hein, galera. O helicóptero que é a chave da C, essa 4. Meu Deus, meu Deus. Passa pela direita. Passa pela direita. Nossa. Joga o grado, joga o grado. Nossa senhora. Depois de muito de 15 anos, olha. É? Foi a opinião desse carro. Mas continua tirando, hein, gente. Vou bater aí. Caramba, bateu. Caraca, mano. Tá com 4 ainda. 4, 3, 4, 3. Ah, é, aqui tá quase o negócio. Moça. Caraca, esse foco aqui tá melhor do que a seleção brasileira de voa, né? Leu. Dá uma lavada aí. Dá pra aí, dá pra aí. Vai lavando, vai lavando o cor. Vai lavando a estrada. Tô lavando. Moça, aquele garoto. Caminhão de piscuato ali. Caminhão de piscuato ali. Caminhão de piscuato ali. E tome água, galera. Matei. Não, 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 não. Matei, bate com a punha. Moça, o cara saiu no carro. Moça. Tô nem homem. Rapaz. Rapaz. Sai, você doido. Nossa, esse coitou morro. Rapaz. O helicóptero está aqui. Ai, meu Deus. Caiu. É o fim, é o fim. Matei o cara do helicóptero aqui. Vai cair. Caiu. Moça. Tem um helicóptero aqui do lado. Exatamente embaixo da gente. Bata ele. Estrela no helicóptero. Que isso aí. Daí, não sei. Meu Deus. Agora ferrou. Agora ferrou. Tem uma estrada ali, dá. Tenta pegar ela. Meu Deus. Ferrou. Agora ferrou. Sai, 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 sai. Tem um helicóptero aqui do lado. Cuidado, galera. Rapaz, pulou o pneu aqui. Ai, eu caí. Eu caí do pés do milício. Ei, tô aqui, tô aqui. Moça, caiu o helicóptero aqui do lado. Vai cair o helicóptero. Vê que caiu. Morre, Mike. Morre também, morre também. Tô aqui indo, galera. Solte a esperança. Mike, eu vou inferir. O Terro tá vivo também, né? Tô. Galera, socorro. É meu fim, é meu fim. Ah, morri também. Morri. 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 Aqui, eu aqui. Olha eu aqui. Isso aí. Ei, Mike. Eu não sei. Caraca. Cheguei. Só perfeito, Mike. Vamos festar, Mike. Vamos festar. Porra. Vamos festando. Não, é. A gente tá meio Mike bugando agora. Tá vendo, tô vendo, tô vendo. Não, 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 só. Então, vai. Festa agora. Fere. Fere. Tchau. 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 E tentar ganhar, não, ganhar a partida de Conta Squad. Tentar ganhar essa partidinha aqui. Tem boots. Já ficando de pistolinha. Tchau. 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 Tchau, meu tio bugado. Tá, como é que... Peraí, vem nisso aqui, tá? Ah, velho, vai se foder. Porra, o Jimmy ruim também, cara. Ah, agora sim. Porra, o Jimmy, agora vem me vencer, você foder. Porra, tipo, de pino vento, sou o maior pelão. Só avisando. Você só pode, a internet não fica gravando. Tá, tá, 69. Acho que elas já vão morrer, velho. Porra. Peraí, rapaziada, eu vou começar por partida.